tá ok? eu vou orar aqui com fé nesse momento e Deus vai trazer a resposta pra senhora em sete dias eu creio é que eu tô segurando o celular posiciona aí filha posiciona aí qualquer coisa a senhora pode vomitar alguma coisa pra fora vai lá tá carregando também vai lá isso, fecha os olhos da senhora meu Deus, em nome de Jesus Cristo, senhora ainda mesmo, senhora, que oração que eu estou aqui meu Deus, senhora, aqui nesta manhã aqui nesta hora meu Deus, senhora, aqui nesta live de libertação meu Deus, entrou aqui a tua filha meu Deus, entrou aqui a tua serva olha quantas vezes, senhora meu Deus, que a irmã Rosa ela se disponibilizou meu Deus, por exemplo de Brasil, pregando a tua palavra levando a tua palavra meu Deus, com amor, com dedicação com verdade olha quantas almas que ela já arrancou do inferno olha quantas almas que ela já tirou do inferno e hoje, meu Deus, esta mulher se encontra meteu nessa situação meteu-se em nome de Jesus Cristo eu estou clamando aqui agora o Deus de Jó o Deus de Abraão o Deus de Elias o Deus de Moisés, senhora meteu-se em nome de Jesus Cristo começa agora mesmo meteu-se a provocar na irmã Rosa agora meteu-se no final de libertação nesta mulher agora olha lá, olha lá, gente olha lá olha lá, a mulher começou a vomitar olha lá vem pra fora tanta nós vem pra fora, feitiçaria vem pra fora, feitiçaria vem pra fora, feitiçaria olha aí, ao vivo olha lá eu falei, eu falei vem pra fora, feitiçaria vem pra fora, feitiçaria olha lá Deus é poderoso, pessoal olha lá olha lá olha o que a mulher jogou pra fora olha o que a mulher jogou pra fora vocês viram aí vocês viram aí eu falei pra vocês hoje eu tô com a fé de matar o leão meu Deus de nome de Jesus Cristo, senhor meu pai, comece a fazer a obra na vida dela meu Deus, eu quero profetizar, senhor, justiça meu Deus, eu quero profetizar, justiça meu Deus, na vida, senhor, nesta mulher é interessante que aqui agora meu Deus, o senhor tá me mostrando aqui um juiz não a comarca, é um foro meu Deus, em nome de Jesus Cristo olha como eu tô todo arrepiado aqui com esta revelação em nome de Jesus Cristo, senhor em nome de Jesus Cristo eu quero mais poder aqui é, eu quero mais poder aqui em nome de Jesus Cristo ah, porque eu já vejo o senhor visitando este juiz eu vejo o senhor, o senhor visitando este homem agora ele vai trazer a justiça ele vai bater o martelo ele vai, senhor, bater o martelo favoravelmente pra ela porque o senhor agora, o senhor já fez a obra ela jogou pra fora a feitiçaria ela jogou, senhor, pra fora a feitiçaria meu Deus, senhor, eu quero abençoar esta mulher daqui a sete dias ela vai voltar aqui, vai testemunhar e vai dizer, pastor, Deus, ele fez da minha vida a Deus, ele fez justiça meu Deus, eu quero profetizar, senhor meu Deus, eu quero profetizar, senhor meu pai, em nome de Jesus Cristo a libertação quero profetizar a senhora vitória da irmã Rosa ah, porque chega de humilhação chega de opróbrio chega de vergonha assim diz o senhor a partir de hoje eu mudo o cativeiro eu mudo a sentença e meu nome será glorificado será exaltado meu Deus, em nome de Jesus Cristo meu pai, comece a provocar agora o sinal de Miqueias uma rosa, uma rosa faz assim, filho faz assim, faz com a mão assim, filho faz assim, faz com a mão assim isso é faz assim, porque o anjo vai quebrar um cadeado enorme agora, viu? pastor, a hora que o senhor estava orando pra mim eu senti assim como se tivesse a hora que o senhor estava vomitando eu senti como se eu tivesse mil agulhas dentro do meu corpo fica tranquila fica tranquila deixa o profeta terminar a libertação porque a senhora vomitou muito aí todo mundo viu meu Deus, em nome de Jesus Cristo o senhor meu pai, vem agora teu arcanjo teu arcanjo Miguel eu quero o arcanjo Miguel nesta guerra eu quero o arcanjo Miguel nesta batalha eu quero o arcanjo Miguel nesta batalha eu quero o arcanjo Miguel nesta batalha em nome de Jesus Cristo agora todo o trabalho que você ganhou lá, maldito lá na porta do cemitério dentro do cemitério na alça de caixão tudo que tu ganhou, desgraçado eu desmancho agora eu desmancho agora senhor começa a colocar peso na mão dela peso, 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 peso peso agora na mão dela meu pai, ela vai começar a sentir sentir as acúrias saírem do corpo agora ela vai começar a sentir as acúrias saírem do corpo agora em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo começa a anestesiar ela começa a anestesiar ela com teu poder agora agrepio, calafrio, tontura agrepio, calafrio, tontura lança de fome tá aqui agora em nome de Jesus Cristo começa a sair, começa a sair começa a sair, começa a sair começa a sair, começa a sair começa a aprender começa a aprender começa a provocar o senão de Miquel capítulo 5, versos 12 agora eliminarei da tua esposa feitiçaria que Jesus que Jesus que Jesus olha aqui, olha aqui Marrosa Marrosa olha primeiro aqui tá aqui O que é isso?